Música Alô, alô, Carlinho Eloy e ouvintes da 104 Aqui quem fala é seu amigo Carro Velho Quero parabenizarmos pelo seu magnífico programa Um programa líder em audiência Um programa que vem levantando os ouvintes de Kixerambim Uma pessoa que está fazendo o maior sucesso em Kixerambim Uma pessoa subjetivamente qualificada Uma pessoa mediocrática Uma pessoa retombante Uma pessoa cabriocárica São pessoas que vieram de nada E hoje não tem povo nenhum também São pessoas que vivem fazendo um trabalho magnífico Com sua humildade Com sua simplicidade Dentro da consequência medieval Quero cumprimentar meu amigo Carlinho Eloy Por ser uma pessoa inoxidável Quer dizer, uma pessoa brilhante São pessoas estambólicas Quero parabenizar Por ele ser uma pessoa Helpes Pessoa batráquio Pessoa Uma pessoa que Tenta Alegrar A população Do nosso Kixerambim Quero parabenizar Toda a família Balbino Por Principalmente Meu amigo Miguel Balbino Por ser uma pessoa Estorgonoficamente sensível Uma pessoa Que merece o respeito tecnológico Uma pessoa Que vem Também Da nossa Vem dar Sua contribuição Aqui no Kixerambim E hoje Quero parabenizar Porque ele criou seus filhos Educou E hoje estão aí Fazendo nada por ele Muito obrigado Obrigado